E aí 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 Deixa eu mostrar aí, ó Tá vendo a capa do CD do Shires Conte? É legal, ó o nome do CD, o Sem Noção Eu achei muito bacana isso aí, o CD tá lindo O Sem Noção São 12 composições Todas, aliás, tô vendo aqui Todas as composições Todas as músicas são suas Caramba Esse é o teu primeiro CD, Charles? Esse é o primeiro? É o seguinte, aí funciona assim Os arranjos são meus, a letra de melodia são minhas E a produção toda minha Legal, ó Número um aí Eu vou falar na sequência, tá gente? Inversão de valores Lição de amor O Sem Noção Que leva o título do CD E justamente o álbum Chama Sem Noção Tá no YouTube, né? Também, o Sem Noção Eu vi já Tem um dia em sua vida Ouça Na verdade O amor sempre invade Você sempre mentiu o amor É um estilo alternativo, né? Aí tem música romântica Que é estuada na internet Com mais de 11 mil serviços Eu vi Você, aliás, na internet Você é muito bem visto, né? As pessoas gostam muito do seu trabalho Acessam Ajudam os seus vidros a voarem Também achei muito bacana Você tem um fã-clube muito nota 10 Tem o clube do Bate-Coxa Teu perfume É, Calde, adoro Calde Teu perfume ficou em minha alma Pantanal, que você falou Que é belíssimo Eu quero, eu quero Vou fazer o patalho Vou fazer o patalho E um corte Constantin Eu quero, eu quero Nostra Isso Teu perfume Que lé Li No Caralho É pakai O camarão é feijão, o camarão é feijão, o camarão é feijão, é feijão, o camarão é feijão, e tem que ser que agrô, o camarão é feijão, Trataaná, o camarão é feijão, a quem sabe é que é parada, com azeite de bebê, pra comer no barco a barra. O trabalho é feijão, pra quem sabe beba Com azeite de beber, a comer no ar da palma O trabalho é um trabalho, um chumal no preço O trabalho é um trabalho, um trabalho é um trabalho O trabalho é um trabalho, um trabalho é um trabalho O trabalho é um trabalho, um trabalho é um trabalho O trabalho é um trabalho, um trabalho é um trabalho O trabalho é um trabalho, um trabalho é um trabalho O trabalho é um trabalho, um trabalho é um trabalho O trabalho é um trabalho, um trabalho é um trabalho O trabalho é um trabalho, um trabalho é um trabalho O trabalho é um trabalho, um trabalho é um trabalho O trabalho é um trabalho, um trabalho é um trabalho O trabalho é um trabalho, um trabalho é um trabalho Pra descer a velhava, e te vai pescar que a barulha, pra comer um bar papá, e te vai esperar o que a luta está, pra descer a velhava, e te vai pescar que a barulha, pra comer um bar papá. Pra descer a velhaava, pra descer a velhava, pra comer um bar papá. Pra descer a velhaava, pra comer um bar papá. E é uma obra de arte, é uma música, é uma música, é uma música, é uma música de arte, lindo! E é uma música.